A estação mais quente do ano, o verão, ainda nem chegou e as temperaturas voltarão a subir em áreas de 15 estados mais o Distrito Federal. Isso vai a partir de hoje e segue até o próximo domingo. O Instituto Nacional de Meteorologia, o EMET, publicou esta semana o aviso laranja de perigo devido à nona onda de calor de 2023. A cor laranja é um aviso intermediário de uma escala de risco que varia de amarelo ao vermelho. Esta sinalização indica situação meteorológica perigosa quando as pessoas devem se manter vigilantes e informadas regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Para ser considerada uma onda de calor, a temperatura máxima do dia deve registrar 5 graus acima da média daquela localidade por um período de 3 a 5 dias. De acordo com o Instituto, as altas temperaturas serão verificadas na região centro-oeste, sudeste e sul e parte do norte-nordeste. No norte, a onda de calor atingirá o centro-sul do Tocantins e áreas de Rondônia. As temperaturas poderão alcançar os 39 graus em algumas cidades brasileiras. A meteorologista do IMEP, Nayane Araújo, aponta que o fenômeno euninho é um motivo a mais para aumentar os termômetros, mas não é o único. A sensação térmica muito alta também pode provocar riscos à saúde, como insolação em diferentes graus. Para a população em geral, para se proteger da insolação, o Ministério da Saúde recomenda hidratação, resfriamento e proteção do sol e calor. Mas sim, então é isso. Essa onda de calor que atingirá o Tocantins e outros estados, as pessoas têm que se manter em alertas a todos os dados meteorológicos previstos para os próximos dias. Fazer a sua hidratação, usar o protetor solar, essas são algumas dicas que a gente deixa para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando aqui agora. tchau